Para começar a comparação, o ASUS Zenfone Max Plus M2 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o ASUS Zenfone Max Shot também é um aparelho 4G Dual Chip com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Max Plus M2 tem tela infinita de 6,2 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do Max Shot, também temos display infinito de 6,2 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora na parte traseira do Max Plus M2 vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Max Shot também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 12, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Max Plus M2 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o Max Shot também vem com Android 8.0, mas com processador Octa-Core ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o Max Plus M2 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o Max Shot conta também com bateria 4000, mas seu armazenamento é de 32 ou 64 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E os destaques finais do Max Plus M2 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial. E os destaques finais do Max Shot também são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.